A santa paz de Deus a todos, irmãos e irmãs que acompanham o nosso canal CCB Inus Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, assim como eu também estou, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de reflexão e de oração. Agora nós vamos falar um pouco sobre o esperando no tempo de Deus. Porque muitas vezes, em nossa caminhada de fé, elevamos nossas vozes em oração, apresentando a Deus os mais profundos desejos dos nossos corações. Pedindo bens, soluções para nossos problemas, respostas para nossas angústias. E acima de tudo, clamamos pela intervenção divina em nossas vidas e na vida daquelas pessoas que a gente mais ama. As pessoas que estão sempre ao nosso redor. Porém, meus irmãos, o maior desafio não está em pedir. Pedir é fácil. O desafio está em esperar. Esperar no tempo de Deus. Que nem sempre o tempo de Deus corresponde ao nosso tempo. E para isso, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que há um tempo certo para cada coisa. Como está escrito em Eclesiastes 3, verso 1 Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amados irmãos, às vezes a resposta não vem na velocidade que nós desejamos. Às vezes nós queremos as coisas para ontem. Nós somos muito ansiosos. Nosso coração pode se encher com essa ansiedade, pode encher de impaciência. Mas será que estamos realmente prontos para receber aquilo que nós pedimos em oração? Será que entendemos o valor do silêncio de Deus? Esperar no Senhor existe de nós fé, confiança, pois Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nós mesmos não entendemos. Ele vê o quadro completo, enquanto nós, no nosso entendimento, nosso entendimento é limitado. Limitado o quê? Ao presente. E Deus enxerga um todo. E como nós fazemos para discernir, se não for da vontade de Deus, aquilo que nós tanto pedimos em oração? Algumas orações não são atendidas da maneira que esperamos. E é nesses momentos que devemos nos perguntar, será que estamos pedindo algo que, de fato, é bom para nós? A vontade de Deus é perfeita. E se algo não for concedido, pode ser uma forma de Ele nos proteger. Nos direcionar para algo maior, para algo melhor. Ou nos ensinar lições valiosas. A gente aprende muito com as coisas. Assim como está escrito. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz o Senhor. Isso está escrito em Isaías 55, no versículo 8. Amados, nesse momento, em vez de nos desesperarmos ou desanimarmos, como muitos fazem, precisamos nos alinhar com a vontade de Deus, buscando discernimento em oração e meditação na Palavra de Deus. Vou deixar aqui para vocês, pergunta para vocês refletirem nesse assunto. Primeira pergunta, estou confiando que Deus sabe o que é melhor para mim, mesmo quando a resposta não vem como eu espero? Segunda pergunta, amados. Como tenho lidado com o silêncio de Deus? Com fé ou com paciência? Responde aí no seu coração, se quiser escrever nos comentários, vai ajudar mais pessoas. Uma terceira pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Será que eu estou disposto a aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela seja diferente da minha? Perguntas sábias, né irmãos? Vamos lá então, vamos fazer uma oração, que seria a nossa oração da noite. Então feche seus olhos, meditem nessas palavras e vamos lá. Senhor nosso Deus, nesta noite nos reunimos em oração para te agradecer por mais um dia que nos concedeste. Obrigado Pai por tua bondade e misericórdia, por cada pequena bênção que nos cercou, por tua proteção sobre nossa vida, nossos entes queridos. Obrigado pela força que nos deste para enfrentar os desafios do dia e pela sabedoria que nos concedeste, Senhor, em cada decisão. Te pedimos, ó Pai, que continue a derramar tua proteção sobre nós nessa noite, que nossos lares sejam guardados pela tua presença, e que nosso sono seja tranquilo, renovando nossas forças para o dia que virá. Apresentamos diante de ti, Senhor, o Brasil. Estamos enfrentando momentos de grandes dificuldades, especialmente com queimadas que devastam parte do nosso país e tantos outros desafios. Clamamos por tua intervenção, que abençoe a terra, os governantes, os bombeiros e cada cidadão, dando-nos sabedoria para preservar o meio ambiente e discernimento para tomar as melhores decisões. Também, Senhor, olhamos para o mundo ao nosso redor e reconhecemos os sinais dos tempos. Vemos calamidades, fazemos guerras, desastres naturais e divisões que apontam para os tempos profetizados em tua palavra, que em meio a esses sinais possamos estar atentos com nossos corações firmes em ti, preparados e vigilantes, como Jesus nos ensinou. Glória a Deus! Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há dever, como está em Mateus 25, versículo 13. Senhor, que nossa confiança esteja sempre em ti, sabendo que, independentemente da circunstância, tu é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Agradecemos, Pai, também por cada pessoa que acompanha este canal, que tu possas abençoar cada inscrito, cada lar representado aqui, com tua paz, tua proteção e tua graça. Que eles possam continuar sendo edificados por tua palavra e que suas vidas sejam cada vez mais transformadas pelo teu poder. Nosso sincero e caloroso agradecimento por cada um que caminha conosco nessa jornada de fé. Glória ao teu santo nome, Senhor. Tudo isso te pedimos, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus Cristo, bendito e eterno. Amém. Queridos, vamos finalizar agora com uma reflexão sobre os sinais dos tempos, já que foi mencionado nessa oração. Já estamos chegando no final do vídeo. Nós vivemos em dias que nos fazem refletir sobre as profecias bíblicas. Os sinais dos tempos estão cada vez mais evidentes. São terremotos, fomes, pandemias, mudanças climáticas drásticas, guerras e rumores de guerras. Esses acontecimentos não devem nos causar pavor, mas nos lembrar que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Jesus nos alertou sobre o que haveria de vir antes da segunda vinda. Eu vireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é míster que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Mateus 24, versículo 6. Queridos irmãos, esses sinais nos convidam a nos aproximar ainda mais de Deus e fortalecer a nossa fé e a vigiar, mantendo nossa esperança viva no retorno de Cristo. Ele virá para buscar a sua igreja. E até lá cabe a nós perseverar, confiando na promessa de que, no tempo certo, todas as coisas serão restauradas. E agora, meus irmãos, queridos irmãos e irmãs que acompanham o nosso canal, meu sincero agradecimento, e nós teremos vídeos novos todos os dias. Então, fique conosco. É muito bom ter você e sua companhia aqui. Um forte abraço e Deus te abençoe. A paz de Deus. Amém.